É CEREMO DIA! Um, dois, três, um, dois, um... Você lembra, lembra Daquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos, um jeito de herói Era mais forte e veloz Que qualquer mocinho de calcão Você lembra, lembra Que eu costumava andar bem Mais de mil éguas pra poder buscar Flores de maio azuis E os seus cabelos enfeitar Água da fonte cansei de beber Pra não envelhecer Como quisesse roubar da manhã Um lindo cor de sol Hoje não colho mais as flores de maio Nem sou mais veloz Como os heróis É, talvez eu seja Simplesmente Como um sapato velho Mas ainda sigo Se você quiser Basta você me calçar Que eu aqueço o frio dos seus pés Talvez eu seja Simplesmente Como um sapato velho Mas ainda sigo Se você quiser Basta você me calçar Que eu aqueço o frio dos seus pés Basta você me calçar Que eu aqueço o frio dos seus pés Efe de um dia!